Boa tarde a todos. Inicialmente gostaria de agradecer o amável convite que me foi feito pela comissão organizadora e vamos falar um pouquinho sobre o endolíquio tipo 2 e saber qual desses endolíquios se encontram em risco de ruptura. Lembrar um pouco que o endolíquio tipo 2 é causado por um refluxo sanguíneo em direção ao saconeurismático, principalmente pela artéria mesentérica inferior ou por artérias lombares que alimentam o saco aneurismático. Como fatores predisponentes, temos pacientes que utilizam anticoagulação, pacientes com permeabilidade da artéria mesentérica inferior, principalmente artérias mesentéricas inferiores de gano de diâmetro. Parece ser que a quantidade de trombo que existe dentro do saco aneurismático também está relacionada com o aparecimento do endolíquio tipo 2. Pacientes que têm muito trombo têm menos chance de ter endolíquio, pacientes que têm pouca quantidade de trombo têm mais chance de ter endolíquio tipo 2. A localização desse trombo, aneurismas grandes, logicamente quanto maior for o aneurismo, maior a chance desse paciente vir apresentar um endolíquio tipo 2. E chamar a atenção para esse último item, que é o material utilizado. Parece ser que existe uma relação entre o tipo de endoprótese utilizada e a presença do endolíquio tipo 2. Esses endolíquios são os endolíquios mais frequentes, são muito frequentes, e a incidência na literatura é muito variável. A gente tem trabalhos que apresentam uma incidência desde 2,8% até 22,3%. Na nossa experiência pessoal, no levantamento de 10 anos com tratamento endovascular, nós encontramos uma incidência de 5,8% imediata nos 30 primeiros dias, e uma incidência tardia de 2,4%, o que dá um total de 8,2% de incidência. Quer dizer, o endolíquio tipo 2 tem uma incidência significativa, não é uma coisa desprezível. Eles apresentam pouca repercussão clínica, são diagnosticados por tomografia, ressonância, duplex e angiografia. Mas o teste de imagem, a prova de imagem mais comumente utilizada é a tomografia computadorizada, sem dúvida nenhuma. O comportamento é variável, mas via de regra, esses endolíquios apresentam um comportamento benigno, com baixo risco de ruptura, e geralmente não necessitam de tratamento. No entanto, tudo isso que eu acabei de dizer está bem descrito na literatura, nesse trabalho, a gente vê como a conclusão do trabalho é que os endolíquios tipo 2 estáveis devem ser acompanhados com tomografia computadorizada, devido ao baixo risco de ruptura, porque eles, na maioria dos casos, se resolvem espontaneamente. Eles se classificam em dois tipos, o tipo A e o tipo B, o tipo A é o mais simples, onde existe um vaso principal que nutre esse endolíquio, e trombosa espontaneamente, na maioria dos casos. No entanto, a grande maioria dos endolíquios tipo 2 são do tipo B, que eles se comportam como se fossem uma MAV, unidos com vários vasos aferentes e eferentes, que ficam nutrindo esse endolíquio, e eles têm a capacidade de recrutar vasos colaterais, e alguns desses endolíquios acabam por necessitar tratamento, porque eles conferem, eles mantêm um aumento de pressão dentro do saco aneurismático, e fazem com que esse saco aneurismático continue crescendo. Dessa forma, os pacientes que apresentam endolíquio tipo 2, eles devem ser acompanhados mediante tomografia, e o tamanho do nidos, ele se relaciona também com a possibilidade ou não de aumento do saco aneurismático. Nidos até 15 milímetros de diâmetro tem um baixo percentual de aumento do saco aneurismático. No entanto, nidos com mais de 15 milímetros, eles apresentam até 10 vezes mais possibilidades de que esse saco aneurismático venha a aumentar. Se esse saco aneurismático aumenta, então necessitamos tratar esse endolíquio, devemos descartar a associação com outros tipos de endolíquio, mediante angiografia, e o tratamento se associa a um baixo índice de complicações. Lembrar que a diferenciação entre endotensão e endolíquio tipo 2, às vezes, é necessária, devido ao baixo fluxo do endolíquio tipo 2, às vezes, a gente não consegue detectá-lo, e nesses casos, a ressonância magnética pode ser útil na detecção desses endolíquios que a tomografia não consegue visualizar. A embolização do nidos deve ser o nosso objetivo principal para tratar desse endolíquio, e a oclusão do ramo eferente, que pode ser realizada em algumas situações, às vezes, não resolve o endolíquio. Então, sempre tenha em mente tentar tratar unidos. Quando isso não for possível, a oclusão do ramo eferente com coestrombina, ou a ligadura videoaparoscópica, que se aplica principalmente à ligadura da artéria mesentérica inferior. Temos aqui o exemplo de um caso de experiência pessoal, de uma embolização com microcatéter desse endolíquio tipo 2, através da artéria mesentérica inferior. vemos aqui a arcada de Roland nutrindo aqui o saco aneurismático, que foi cateterizada com microcatéter, e foram colocadas algumas micromolas no oixo da artéria. Um segundo caso de artéria mesentérica inferior, tratado com ligadura videoaparoscópica. Vemos antes e depois do procedimento, o resultado com a trombose do saco aneurismático. E lembrar que, além da artéria mesentérica inferior, também temos as artérias lombares, aqui nesse caso desse paciente, o endolíquio tipo 2, que foi tratado através da microcateterização, através da artéria hipogástrica esquerda, até alcançar unidos. E, como eu disse anteriormente, devemos tratar completamente unidos, porque vejam a grande quantidade de ramos aferentes e eferentes que esse nido possui, senão, esse nido não é corretamente tratado. Basado nessa ideia, é que surgiu a possibilidade de tratarmos o endolíquio tipo 2 por punção translombar, e, aparentemente, a punção translombar do endolíquio permite você tratar diretamente o nidos. E parece ser que a técnica que vem apresentando melhores resultados, enquanto a recidiva a médio e a longo prazo. Então, como conclusão, temos que a tomografia computadorizada é o método tradicional para o diagnóstico e acompanhamento dos endolíquios tipo 2. Usualmente tem comportamento benigno, não devem ser tratados imediatamente, mas aqueles endolíquios tipo 2, que apresentam aumento do saco aneurimático, aí, sim, será necessário tratar esse endolíquio, visando tratar o nidos do endolíquio. E inovações futuras, nas próximas gerações de endopróteses, visam eliminar o aparecimento dos endolíquios tipo 2. Muito obrigado pela atenção.